Na véspera de São Pedro teve muito arrasta-pé. De norte a sul da capital, em plena quarta-feira, os principais pontos da festa estavam lotados. E na véspera da segunda data, mais aguardada do mês de junho, os forrozeiros já estavam aquecidos, alguns até caracterizados, prontos para dançar ao som do autêntico forró. No Arraiá do Povo, da Orla de Atalaia, a banda Luiz Rodrigues e Retalhos Nordestinos comemorava os 25 anos de carreira. Eu, como mais velho, faço 62, mas ainda tenho energia para dar, vender e emprestar. O próprio público que está ali embaixo contagia a gente e a gente faz o que a gente ama, que gosta de tocar forró. E é um prazer enorme estar fazendo essas festas aqui. Outra banda que subiu ao palco Clemilda foi a Balança Eu. Nestes 11 anos de trabalho, estamos gravando hoje aqui no Arraiá do Povo o nosso primeiro DVD. Eu acho que qualquer artista que sai de pano se sente muito bem em tocar neste palco, porque a gente espera o ano todo para tocar no São João. E a oportunidade é agora de mostrar o trabalho. No Centro Cultural da capital Sergipana, a noite também foi de festa. A 23ª edição do Forró Caju cumpre o cronograma de 12 dias de festas, com atrações sergipanas e nacionais. E um dos artistas a se apresentar na véspera de São Pedro foi o Jonas Esticado, que animou a multidão. Além, as três anos de péssicoar por tão alto, em princípio do povo os artistas, com atrações sergipanas e nacionais.